e ele sabe que ele não aguenta ó ai ai toma mano eu sou eu sou mobile bom mano e aí é e aí ah a gisele e gisele minha querida ay ay a mãe e aí e aí é isso garena bota essas armas no jogo aí garena essa arma ruim essa arma de budeco vagabundo